No final das contas, o MC me roubou, vendeu a televisão, sem me avisar. Você tá sabendo a história? E tipo, eu que sou errado, venderam. Toguro, fio, não me ajudou de uma forma, me botou na mansão lá, pá, mas da hora. Mas aí, fio, sendo bem sincero, do meu ponto de vista, brincou com o meu sonho. Toguro acusa MCs de o ter roubado. É isso mesmo, Toguro acusa um dos MCs que ele colocou dentro de sua casa de o ter roubado e levado itens como computador, dinheiro, microfone, câmera e muito mais. Vamos conferir a treta? Roda o vídeo. No final das contas, o MC me roubou, vendeu a televisão, sem me avisar. Você tá sabendo essa história, Kodan? Tô. E tipo, eu que sou errado, mano. Venderam, roubaram coisa dentro da minha casa. E tipo, ainda saio como errado, tá ligado? Roubaram coisa, roubaram dinheiro, roubaram barrinha, roubaram duas câmeras digital minhas. E eu nem sei quem foi, tipo. Muita coisa some, muita coisa. Sumiu o computador, tela. E tipo, a gente pegou um MC fazendo isso, tá ligado? Só que... Aí, uma corrada de coisa vai saindo. Subiu cadeira, subiu câmera, subiu microfone, subiu microfone daqui. Sumiu um monte de coisa, mano. Então a gente vai colocar câmera em tudo. Tá ligado? Se é pra falar, a galera só vê a parte de quem sai, mano. Pô, eu sou um só pra cuidar de 30, sabe, mano? Então, às vezes, tem pessoas que passam uma semana aqui e não consigo dar oi, pô. Não consigo ter uma proximidade. Só que os MC não tem que falar, ninguém tem que falar nada, tio. Pelo contrário. Aqui só saiu, não entrou nada. Nunca ganho um real com a música, nunca ganho um real com o clipe, nunca ganho um real com nada. Só gasto. Bom, o Toguro disse que havia sido roubado por um MC, mas não citou nomes. E no meio de toda essa confusão, um determinado MC acabou se pronunciando sobre o assunto. Vale lembrar que não sabemos se foi esse o MC que roubou o Toguro. Entendeu? Mas eu vou falando um bagulho pra vocês. Ah, mano, é que fala com o Toguro aí pra me ajudar ainda. Fica me mandando mensagem, eu não tô na mansão mais não. E outra coisa, eu vou falar pra vocês, uma coisa. Tá bom? Toguro, fio, não me ajudou de uma forma, me botou lá na mansão lá, pá, mas da hora. Mas aí, fio, sendo bem sincero, no meu ponto de vista, brincou com o meu sonho. Brincou com o meu sonho, sim, entendeu? Duas frases. Pai. Duas frases. Entendeu? Tirou. Entendeu? Não com o sonho da gente, não, mano. Entendeu? Nós ficamos abalados. Com esses bagulhos. Entendeu? Eu só espero, mano. Eu só espero, com fé em Deus. Com fé em Deus, que ele faça acontecer pros meus irmãos que tá lá ainda. Vencei, tá ligado? Porque brincou com o sonho, mano. De muita gente que tá lá, mano. Entendeu? Duas frases. Fala uma coisa na mídia aí, ó. Por fora é outra ideia. Entendeu? Tinha tudo pra fazer o bagulho acontecer, mano. Entendeu? Ele tem tudo pra fazer o bagulho acontecer, mano. Tem tudo na mão, mano. É o Toguro, mano. Entendeu? Só que ele não faz acontecer. Parece que ele só vive no mundinho dele, mano. Entendeu? Esquece do nosso mundo. Paga de que tá ajudando, não sei o que. Vocês não tem noção do que nós passam. Não vem ao caso esclarecer tudo aqui, entendeu? Só tô esclarecendo esse bagulho aí. Então para de tá... Pedindo a oportunidade pra falar que tô... Não sei o que vai me ajudar. Não sei o que. Para com isso, mano. Vai no seu corre, filho. Entendeu? Vai no seu corre. Eu fui no meu também, mano. Entendeu? E tô no meu corre ainda, mano. Entendeu? Entendeu? Brincar com o sonho dos outros, mano. É o psicológico da gente, mano. Tá ligado? O bagulho é... Mano, bota na cabeça de vocês, mano. Entendeu? Só vocês vai fazer o bagulho de vocês acontecer. Ó, GR6, Love Funk, tudo na mão aí, mano. Tudo amigo aí. Por que que ele não faz o bagulho acontecer? Por que que ele não faz o feat? Tá ligado? Por que que ele não faz o feat com os moleques que tá na casa? Por quê? Por quê? Não faz acontecer porque não quer, mano. Tá brincando com o... Quer esperar? Quer esperar que uma música da gente estoura? Pra divulgar nós, pra chamar um MC estourado pra fazer um feat com nós. Entendeu? Não é assim não, mano. Você pegou o papel de empresário, é pra ajudar, mano. É pra fazer papel de empresário. Entendeu? Não é pra ficar brisando em menina. Só brisa em mulher, mano. Tá ligado? Só brisa em mulher é um bagulho feião, mano. Tá porreto, mano. Brincou com o meu sonho. Brincou que tá brincando com o sonho de boca de gente. Eu só espero, mano. Só espero que esse vídeo aí, pai. Entendeu? Só pega a visão, entendeu? Não é bom pro coração, não. Mas é realidade. Não é segredo pra ninguém que o Gorgonoid nos últimos tempos vem sofrendo uma série de ataques. E após o último ocorrido, ele acabou postando um desabafo nos seus stories de Instagram falando sobre o assunto. Em seus stories, ele postou. Inevitavelmente, eu acabo pensando nisso. Ano passado, quando o Instagram foi derrubado a primeira vez, tinha 237 mil seguidores e estava em ascensão. Depois de mais de quatro meses, ele voltou. Mas ainda assim, foi derrubado várias vezes. Voltei com 12 mil seguidores a menos. Como minha conta foi marcada pelo algoritmo, nunca mais foi a mesma. A sensação que dá é que todo o seu trabalho foi jogado no lixo. Foram cinco contas excluídas e ontem foi mais uma surpresa. Alegaram que eu faço maus tratos contra animais. As pessoas que ficam me denunciando deveriam se tratar. Ontem eu me senti ofendido por causa disso. Porque se tem uma coisa que todos sabem que eu faço é cuidar de todo tipo de animal que acho. Espero que você que fica me denunciando faça pelo menos 1% do que eu faço pelas pessoas e pelos animais. Às vezes você não gosta da minha visão política, me odeia por causa da minha opinião, mas você não pode apagar as coisas que eu faço. A inveja adoece. Posso ficar triste, como acabei de relatar aqui, mas minha vida não para. Continuo fazendo as coisas que acho corretas, não sou perfeito. Erro muito, muito mesmo. Mas se tem uma coisa que eu não faço é tentar atrasar a vida dos outros. Você acha que sou capitalista, opressor de direita, mas quantas vezes você me viu de se tratar alguém por causa de cor, gênero, orientação sexual e etc? Eu trato todos iguais. A diferença é que quando alguém me ofende, sim, eu não abaixo a cabeça e nunca vou abaixar. Tenho amigos de verdade. Preto, branco, pobre, gordo, magro, gay, lésbica, shapeado, rico. Tenho amigos também que se afastaram de mim por eu ter certas opiniões políticas. Fico triste com isso. Amigos que considerava irmãos simplesmente sumiram porque tem uma ideologia doentia na cabeça de que coloca acima da família, amizades e etc. Foi mal desabafo. E pra tristeza de que me odeia e tenta me prejudicar, minha tristeza dura pouco. Geralmente, eu tô muito ocupado agradando as pessoas que amo, tentando ajudar a quem me segue e ainda ganha dinheiro. Sim, minha vida é muito boa. Graças a Deus. Ah, só pra finalizar. Se eu tiver ofendido alguém, me desculpa. Eu só estava desabafando. E quando a gente faz isso, pode acabar magoando os outros. E aí, rapaziada, o que vocês acham disso, hein? Complicado. Comente aqui embaixo se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.